A mãe de Flaviane ainda se recupera de uma cirurgia que fez nas pernas e na vestiga. A dor que carrega no coração é muito maior. Uma dor que não tem, não tem remédio que cura essa dor. Além da cirurgia, veio essa outra que eu não tinha nem... Poucos dias que eu tinha feito a cirurgia e aconteceu essa outra dor que... É uma dor que não tem remédio, muito triste. Flaviane Ferreira dos Reis morreu no último sábado, depois de ter o pescoço atingido por uma linha com cerol. Ela passava de moto pela BR-060, que liga Goiânia a Aguapó. Na hora que ela foi sair, no portão lá, eu abri o portão, vai com Deus. Falei pra ela que não quisesse que ela isso naquela hora. Ela é acostumada muito nesse trânsito, na BR, tudo, chuva, sol. Quantas vezes eu fui e voltei, tarde, noite, dia, qualquer hora. Nunca aconteceu nada comigo, eu tenho Deus no meu coração. Então, não precisa, senhor, preocupar. Daqui 15 minutos, estou ligando o senhor. A BR-060 fica logo ali. Adultos e crianças costumam soltar pipa em ambientes como esse aqui, um campinho de futebol, muito próximo do local onde passam motociclistas e ciclistas. Se até uma linha sem cerol pode embaraçar ali em quem está passando por uma rua, uma avenida ou até uma rodovia, pertinho de onde essas pessoas estão brincando e causar um acidente, uma linha com cerol e até mesmo uma linha chilena, que são proibidas, podem causar danos irreparáveis. A nossa lei, ela é muito clara. A pessoa, ela não pode ali estar produzindo, armazenando e comercializando. Mas as pessoas que estão fazendo a soltura, todo o material será recolhido, será apreendido e a pessoa estará sujeita a uma multa, uma questão administrativa, para que ela possa efetuar o pagamento depois. O que a gente não pode é permitir que as pessoas utilizem esse tipo de equipamento e provoquem a perda material, mutilações e, infelizmente, o que aconteceu no último final de semana, a morte de uma pessoa. A família de Flaviane deve procurar a polícia ainda essa semana para registrar uma ocorrência. Mesmo sabendo das dificuldades de uma investigação como essa, eles esperam que a polícia prenda os culpados pela morte da jovem de 23 anos. Tudo que eu precisava era a minha filha que fazia para mim, para minha esposa, para minha outra menina aí, para minha sogra, para qualquer um que precisasse. Ela era amiga demais, minha filha, então é difícil demais para a gente. Não tem que ter uma justiça por isso aí, para acabar esse negócio de raio, porque isso aí já foi muita gente desse jeito, só que nunca ninguém teve coragem de tomar uma providência igual a gente está tomando. Eu quero justiça, para que as pessoas façam alguma coisa para parar com essas raio. Infelizmente, a gente não vai ter ela de volta, independente do que a gente fizer, de tudo é para a gente tentar que não aconteça com outras pessoas, porque o que a gente queria, a gente nunca vai ter.